Oi meus amores, eu aposto que vocês gostam desse tipo de vídeo, uma marca, uma make. Engraçado que eu nunca fiz esse vídeo com essa marca, que é uma marca que eu gosto tanto e já trabalho há um tempinho. Ruby Kisses, que é uma marca super acessível e que tem uma qualidade excelente. Já gostou do título desse vídeo? Então não deixe de se inscrever, você que ainda não está inscrito no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho de notificações. Eu não sei se vocês me acompanham aí no Instagram, se bem que eu acho que eu falei dessa base aqui. Eu falei de uma base secreta, é a base da Ruby Kisses, mas eu comentei lá no meu Instagram, inclusive vou deixar meu arroba aí, ste.lamosmakeup. Enfim, essa base, gente, era segredinho, mas ela foi lançada e eu fiquei apaixonada. A minha cor é a 240, eu achei que o tom ficou muito bom em mim. É uma base leve, só que ela é mais sequinha. Tá vendo que ela escorreu, né? E ela tem uma cobertura mara. Talvez esse tom tenha ficado um pouquinho claro, mas tudo bem. Ai meu Deus, calma. Gente, será que eu peguei o tom certo? Eu acho que eu peguei o tom errado. Eu acho que esse não é o 240. Peraí, gente, eu tive que prender o cabelo aqui. Essa é a base 240, assim, aqui na câmera tá parecendo que ela tá muito clara, mas aqui pessoalmente não tá. Acho que eu passei muita, sabe? Agora eu tô vindo com a esponjinha da Ruby Kisses também. Ela tá levemente umedecida. Eu tive que prender o cabelo aqui, porque eu passei muita base. Acho que eu tô achando que eu vou fazer uma pele reboco aqui. Enfim, olha que base linda. Vou dar um zoom aqui. Ai que mara. Então eu passei com o pincel e aí depois eu vim com a esponjinha pra dar acabamento. E ela tem esse efeito mais mate, só que ela é uma base mais leve, sabe? Meu corretivo da vida na versão acessível é esse aqui da Ruby Kisses. Ele é mara. Mas tomem cuidado, porque ele é um pouquinho mate. Eu não sei se vocês estão acostumadas aí com corretivos mais mate. Eu não aconselho ele pra quem tem muitas linhas, pra quem tem a pele mais madura aqui nessa região. Eu uso a cor 25. E olha como espalha rápido. Nossa, já sou outra pessoa aqui. Vocês vão ver depois que eu vou fazer a sobrancelha. Tem um produtinho, Mara, que eu vou indicar aqui pra vocês. Peguei um lencinho umedecido pra limpar o cabelo, que eu sujei de base. E a sobrancelha. Eu vou passar aquele gelzinho de sobrancelha. E aí, pra não ficar tudo esbranquiçado, eu tiro. Mas antes de passar o gelzinho, eu vou selar o corretivo. E eu vou usar o Under Eye Powder. Essa aqui é a cor 10. Esse pó da Ruby Kisses é super fininho. Nossa, eu não falei uma coisa muito, muito... Uma informação muito importante. Nós temos cupom de desconto no site da Ruby Kisses. Da Ruby Kisses, da ProArte e da Kiss New York. Estelemos15. Vou usar aqui a esponjinha da Mari Saad. Pra depositar o pó. E eu vou depositar só na região da olheira, tá? Eu não vou depositar no rosto. Porque a base, já tá vendo que ela tá quase totalmente seca. Vou passar um pouquinho só na testa. Quem me incomoda? Eu dei uma bela besuntada aqui. Tá sequíssimo. E agora vamos para a sobrancelha. E eu vou usar um produtinho da Kiss. Só deixa eu dar um overview aqui. Pra quem não sabe, Ruby Kisses é uma marca do grupo Kiss New York. Então, não podemos chamá-la de nacional. Mas, é um importado acessível. E aí, nesse vídeo, eu também vou usar coisas da Kiss, tá? Esse produtinho aqui é uma pastinha pra usar no cabelo. Porém, a Anvisa liberou glórias. A Anvisa liberou o uso também na sobrancelha. Então, eu vou usar na sobrancelha. Porque fica incrível. É um dos poucos produtos que duram na minha sobrancelha. Ó, é esse aqui. É de fixer. Essa aqui é a embalagem pequena. E essa aqui é a embalagem grande, tá? Esse aqui tem cheirinho de melancia. E esse aqui tem cheiro de flor de cerejeira. Tem vários cheirinhos gostosos. O meu favorito é o de pêssego. É perfeito. Eu pego uma escovinha de sobrancelha. Dou umas batidinhas aqui, ó. E venho penteando todos os pelinhos. Tudo pra cima, ó. Quando eu faço aquele meu penteado repuxado, é esse produto aqui que eu uso no cabelo. Nossa, eu tenho uma super falha aqui na sobrancelha. Tá vendo? Sobrancelha levantada. E agora vamos para o contorno. Eu vou usar essa paletinha aqui de contorno. Paletinha não, né, meu povo? Paletona. E eu vou pegar esse tom que é um pouquinho mais acinzentado. E um pincel da Macrylan ST1. Eu coloco assim do lado pro lado. Eu gosto muito de diminuir um pouquinho da minha testa com o contorno. Eu tenho bastante entrada aqui, ó. Tá vendo? E aí eu sinto que quando eu faço isso, dá uma impressão de que minha testa é menor. Ai, gente. Contorno é mara, né? Contorno é vida. Vou tirar aqui o excesso do pó. Vou aplicar o iluminador. E eu vou usar essa paletinha. Esse quarteto, né? Vem um iluminador e três tons de blush. Esse iluminador aqui, ele é bem acetinado. Ele não é aquele iluminador... Pá! Ele é mais contido, tá vendo? Eu gosto. Eu gosto muito de usar ele no dia a dia. Eu subo um pouquinho aqui, ó. Pra fazer aquele Czinho. Eu amo. Ai, meu Deus. Eu esqueci de fazer minha rinoplastia. Ah, peraí. Vou voltar aqui com o contorno. E o mesmo tom que eu usei, eu vou usar pra fazer o nariz. Vamos ver a diferença que vai dar aqui, gente. Sempre entrando pra dentro do nariz. Nunca continuando o desenho do nariz. Que isso não afina, né? Olha a diferença que dá aqui, meu povo. Agora sim. E aí, eu vou pegar esse tom aqui, que é um pouquinho mais claro. Pra ser o meu blush. Deixa eu ver se essa paleta tem cor. Não. É a Blush Palette. Ah, tem Living Bear. Essa cor aqui, ó. Living Bear. O pincel que eu tô usando pra aplicar o blush é o F14 da Dime Cup. Maravilhoso. Só tem que tomar cuidado que ele é um pouco grandalhão. Mas ele é incrível. Para os olhos, nós vamos usar essa paleta aqui. Be Comfy. Eu vou começar com esse tom aqui, que é bem clarinho. E eu vou passar aqui na pálpebra. Que eu quero fazer uma maquiagem mate. Tem que tirar o excesso do corretivo, viu? Que fica na pálpebra. E agora, esse tom de marrom, que é um pouquinho mais quente. A gente vai começar a aplicar só aqui no cantinho externo. Esse pincel também é da Dime Cup. É o 132. Eu adoro esse pincel. Gente, é assim, ó. Depositando e esfumando bem aos poucos. Bem devagarzinho. Ó. Eu não vou vir aqui pro começo do olho. Eu vou ficar só aqui no finalzinho do olho. E aí, eu arrasto aqui pra fora. Até sair essa marcação. Eu vou pegar esse tom de marrom mais escurão. E com o pincel mais fininho. Menorzinho, cotoquinho. P15 da Macrylan. Eu vou intensificar esse esfumado. Bem rente aos cílios aqui, ó. Vou ficar bem aqui no cantinho, ó. Bem na minha. De boa. Fazendo meus movimentos circulares. Quero que o foco seja mesmo só no finalzinho do olho. Isso aqui fica lindo. Vou usar o lápis de olho na cor Burgundy. Que eu gosto de usar também no lábio. Mas hoje eu vou usar no olho mesmo. Ele é um tom de marrom mais quente. Ele não fica muito escuro. Eu adoro o efeito que ele dá. Só que mara. Ai, gente. Tava me incomodando aquele cabelo preso. Eu sou outra pessoa de cabelo preso, né? Bom, vou pegar o pincel da Seven Colors SC621. E o tom de marrom mais escuro da paleta. E fazer um esfumado aqui. Pra esfumar esse lápis. Que a gente já aplicou. Máscara de cílios. Volume e definição. Eu gosto muito que as cerdinhas desse pincel é bem fininha. Então ele consegue pegar desde a raiz dos cílios. Esses pelinhos mais curtinhos, tá vendo? E os pelinhos daqui de baixo também, ó. Tem uma leve borradinha aqui. Mas já já eu conservo. Só esperar secar. Para os lábios. A gente vai usar o batom em bala. Na cor 15B. Que é um nude maravilhoso. Ai, eu adoro o batom em bala da Ruby Kisses. Ele é super cremosinho. E aí, por cima, eu vou passar o dourado. Que deu o que falar esse batom aqui. Que mara, ó. O dourado é a cor 21B. Contorno abial retrate na cor Gingerbread. Gente, Ruby Kisses tem cada contorno abial mais lindo que o outro. Eu tô achando que esse batom ficou um pouco claro. Eu vou passar outra cor por cima. Eu vou pegar a cor 20B. Que é um nude mais escuro. Ele é como se fosse uma terracota, vai. Gente, eu não achei isso bonito, não. O que vocês acharam? Eu acho que eu vou esfumar esse lápis. Gosto mais. Gosto mais. Agora, eu vou pegar o Gloss Volume Big & Full. Deixa eu ver se tem cor. Eu acho que não tem cor. Ele deixa o lábio grande. É mara. Gostei do lábio. Ficou bonito. Fixador de maquiagem retoque nunca mais. O tamanho dele é incrível pra levar na mala. É necessário, em tudo quanto é lugar. O cheirinho é maravilhoso. Nossa, a boca já tá começando a dar uma queimadinha aqui. É o Gloss. Fazendo efeito. Gostei desse lábio, mas eu acho que poderia ter usado um contorno um pouco menos escuro. Talvez se eu tivesse usado o tom Hazelnut. Ele é um marronzinho um pouco mais claro, sabe? Mais castanha mesmo, cor de avelã. Eu acho que ia ficar melhor. Mas é isso, amores. O que vocês acharam dessa make? Vocês já conheciam essa marca? Agora, vocês que já conheciam. O que eu influenciei vocês a comprar dessa marca? Me conta aqui nos comentários. Um sábado maravilhoso pra vocês. E nos vemos na próxima quarta, às sete da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.